Oi gente, hoje eu quero dar uma dica de finalização do revestimento de pedras quase todo mundo sabe que para aplicar é indicado uma desempenadeira de aço inox porém a dica de hoje é essa daí, por que eu uso a desempenade de projetado para fazer a finalização? galera, quando eu trabalho com ela em movimentos circulares, eu vou desempenando e tirando todo o excesso de massa e também consigo fechar toda a superfície aplicada para que eu tenha um resultado todo uniforme sem nenhum excesso de massa na superfície e o resultado fica assim, totalmente nivelado, fechadinho e aí, gostou? Me segue para mais dicas! E aí, gostou? Me segue para mais dicas!